A seguir, Jornal das Seis. Cepers realiza eleições em Ijuí para eleger direção estadual e direção dos 42 núcleos que compõem a entidade. Lançado oficialmente em Ijuí, o projeto Mesa Brasil Sesc, Prefeitura abre edital para contrato emergencial de médicos ao município. Atenção, fique atento ao horário diferenciado do comércio e repartições públicas nos dias de Jogos do Brasil. E saiba como vai funcionar a fiscalização nos locais próximos à nova rodoviária de Ijuí. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal das Seis desta sexta-feira, dia 13 de junho, que está entrando no ar. Boa noite. A gente começa o Jornal das Seis desta sexta-feira falando sobre as eleições do Cepers. O sindicato realizou nesta semana o processo eleitoral para eleger direção estadual e direção dos 42 núcleos que compõem a entidade. A nossa equipe acompanhou a votação. A subcomissão eleitoral do 31º núcleo do Cepers realizou nos dias 10 e 11 de junho a eleição com urnas distribuídas nas escolas dos 11 municípios que compõem a regional e também na sede do núcleo. Professores e funcionários ativos e aposentados associados na entidade até o dia 10 de abril puderam participar da votação. Na manhã de quinta-feira, a subcomissão eleitoral ainda fazia o levantamento dos resultados, mas de acordo com a presidente, a avaliação da participação da comunidade no processo eleitoral já pode ser vista de forma positiva. Pelo que nós sentimos nos dois dias de eleição que houve, que foi no dia 10 e 11, nós esperamos que no total tenha uma participação de 70% aqui na nossa região. Se for, se nós atingirmos 70% vai ser um número excelente. O processo eleitoral desta semana serviu para eleger direção estadual e direção dos 42 núcleos que compõem a entidade, mas é depois da apuração dos resultados que pode-se saber se vai ou não existir um segundo turno. Os 42 núcleos estão apurando a eleição, né, hoje, talvez algum núcleo até amanhã e depois nós temos que ver se vai ficar só no primeiro turno, porque como tem quatro chapas, talvez tenha que ter dois turnos nessa eleição. A chapa para vencer tem que ter 35% de votos, se não alcançar esse número terá que ter um segundo turno. Não acontecendo um segundo turno, a gente parte para uma outra etapa que sempre, sempre é assim, nas eleições sempre é assim no Estado. Ali pelo mês de agosto a gente faz uma eleição de representantes para aposentados, representantes a cada mil sócios, um representante, a gente chama de um por mil. Nós aqui no nosso núcleo, nós temos dois mil e seis sócios atualmente, então nós teremos dois representantes por um por mil e também teremos eleição para representante de municípios. Cada município que os núcleos têm, por sua abrangência, tem um representante e esse representante também será eleito em agosto. O núcleo do Cepers abrange outros 11 municípios. A presidente da subcomissão eleitoral afirma que o principal papel do sindicato é promover ações que tragam benefícios aos professores e funcionários que trabalham no Estado. Na próxima semana já será possível conhecer o resultado final das eleições. E o Poder Executivo informa a comunidade e aos servidores sobre os horários que serão adotados durante os jogos da Copa do Mundo. O horário de expediente no período da tarde em todas as repartições públicas municipais integrantes da administração direta e autarquias será encerrado com uma hora de antecedência aos jogos da seleção brasileira. Sendo assim, no dia 17, que é o dia do próximo jogo, encerra às 15 horas e no dia 23, às 16 horas. O mesmo vale para as escolas municipais. Veja agora então como fica o horário dos bancos e do comércio. Nos dias de jogos, os bancos deverão atender o público das 8h30 às 12h30. No caso do comércio, cabe a cada comerciário decidir o horário, mas algumas lojas poderão fechar uma hora antes do jogo ou até realizar uma espécie de revisamento para que os funcionários possam assistir aos jogos. As escolas estaduais também têm autonomia para decidir, mas segundo a 36ª Coordenadoria de Educação, a escola que liberar os alunos mais cedo deverá recuperar o horário. A Câmara de Vereadores de Juí vai atender o público até uma hora antes dos jogos. E a 36ª Coordenadoria Regional de Educação atuará em turno único no dia 17 de junho, das 8 da manhã às 2 da tarde, e no dia 23 de junho, das 8 da manhã às 3 da tarde. E ainda falando sobre o Poder Executivo, foi divulgado nesta semana o edital que prevê a contratação emergencial de médicos ao município de Juí. Saiba como você pode participar. O edital de processo seletivo para a contratação emergencial de 14 médicos para atuação junto ao pronto atendimento da Secretaria Municipal de Saúde foi publicado na segunda-feira, dia 9 de junho. A contratação emergencial se dá devido à ausência de candidatos aprovados em concursos públicos e à demanda da população junto ao pronto atendimento. A contratação será para 24 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 5.940, acrescido de 20% de adicional de insalubridade. O período das inscrições é de 11 a 17 de junho de 2014, exclusivamente através do envio de currículo documentado para o correio eletrônico processoseletivo.rs.gov.br O modelo de currículo e integrador edital está em www.ijui.rs.gov.br e no mural da Secretaria de Administração. E você lembra que na semana passada a gente mostrou para você aqui no Jornal das Seis uma matéria informando o quanto o IJUI investe na área de emprego. E para ajudar você que está à procura, toda sexta-feira a gente mostra para você, a gente disponibiliza as vagas que estão no Cine de IJUI. Confira então quais são as vagas que ainda estão disponíveis nesta semana. O Cine de IJUI tem vagas para agente de segurança, assistente de vendas, atendente de padaria, atendente de balcão, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, churrasqueiro, cortador de couro na fabricação de calçados, costureira em geral, empregada doméstica, fiscal de loja, garçom, montador de calçados, operador de caixa, pedreiro, repositor de mercadorias, servente de obras, soldador, técnico em enfermagem, técnico mecânico, vendedor interno e vendedor pracista. Para mais informações, basta você ligar para o Cine no telefone que aparece na tela ou se dirigir diretamente ao Cine de IJUI. E veja a seguir o lançamento do programa Mesa Brasil SESC aqui em IJUI. Tem também os destaques de segurança pública e a previsão do tempo. Nós já voltamos. Mesa Brasil SESC aqui em IJUI. Mesa Brasil SESC. Mesa Brasil SESC. Mesa Brasil SESC. Mesa Brasil SESC.